E aí pessoal, tudo bem? Vocês que vão fazer a prova do Enem, estou trazendo para vocês uma série de dicas de matemática aí para vocês aí, tá? Só dicasinhas aí, rápidas, que vocês podem aplicar nas suas provas aí do Enem quando virem para frente, tá bom? O assunto de hoje é propriedades da potenciação. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus MT. Vamos lá! A questão aqui é o seguinte. Aqui eu trago para vocês a propriedade da potencia, tá? E onde vocês vão aplicar aí nas provas que vêm apelar para vocês aí da prova do Enem. Então vamos ver como a gente resolve. Primeiro passo aqui. O primeiro passo aqui é a multiplicação de mesma base. A gente aprendeu isso lá atrás, no passado da gente. É isso? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai repetir nossa base. Eu vou fazer o que com o expoente? Vai somar o x somado com o y. Só isso. Eu coloquei aqui um exemplo aqui, bem básico. Repete a base. Nada de multiplicar, tá? Repete a base. 3 mais 2 aqui, ó. 5. Matou a questão. Próxima questão. Agora tem uma divisão. O que está em forma de fração aqui, eu tenho divisão. Está bem rápido. Na divisão, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Então vai ser x menos y. Na multiplicação, eu vou somar. Na divisão, eu vou subtrair. Beleza? Aqui eu tenho um exemplo aqui com números. São iguais. Na hora de dividir 2 e dividir por 1, por 2 vai dar 1. Errado. Repete a base e subtrair os expoentes. Então 5 menos 3. Vou botar aqui, ó. 5 menos 3. Vou repetir aqui a minha base. E vou subtrair aqui, que vai ser exatamente 2. Se quiser resolver, vai dar igual a 4. Finaliza a questão. Certo? Aqui um outro exemplo. Aqui eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho um expoente dentro do parênteses e um expoente fora do parênteses. O que eu vou ter que fazer? Vou repetir minha base e vou multiplicar os dois expoentes. Então vai ser x vezes y. Ou a elevada a x e y. Porque a letra junta com a outra e está multiplicando. Não é isso? Eu coloquei um exemplo aqui com números. 2. Aí, ó. 3 vezes 2. Vou repetir. O 2. Quanto é 3 vezes 2? Se você for estar resolvendo isso aqui, vai ter tratamento de 64, que é 2, 6 vezes. Beleza? Tá gostando aí? Deixa o like aí no final do vídeo, beleza? Só que tem uma observação que vocês terão que ter muito cuidado. Essa observação aqui é muito importante aqui para vocês ter cuidado aqui para você não errar na hora de uma prova. Beleza? Eu coloquei esse aqui e esse aqui. São iguais? São diferentes? Dão um resultado diferente? Como é que a gente resolve isso aqui? Em primeiro lugar, a gente aprendeu aqui agora que repete a base e multiplica os expoentes. Então 3 vezes 2 vai dar 6. Só que com parênteses, sem parênteses, você vai repetir a sua base e vai elevar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado eu sei que é 9, que é 3 vezes 3. Então, sem parênteses é uma coisa, com parênteses é outra. Como eles deram expoentes diferentes, então eles são diferentes. Então aqui eu posso colocar aquele diferente, certo? Então cuidado com isso aí para vocês não erraram na prova de vocês. Deixa eu resolver mais esse restinho aqui. Aí continua assim. E agora, professor, quando eu tenho uma base diferente, o que eu faço? Você vai repetir sua base, as duas bases, repete. E o expoente, que é o x, vai ficar em cima de um e em cima do outro. E quando for números? Repete o 2 de um lado, repete o 3 do outro. O 2 vem para cá e o 2 vem para cá. Multiplicando aqui fica 2 ao quadrado, fica 4. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9. Multiplicando 4 vezes 9, vai dar exatamente 36, certo? É muito fácil. Aqui quando for divisão, repete o numerador, repete o denominador. O 2 sobe, o 2 desce. E quando for com números? O 2 fica em cima, o 3 fica embaixo. O 2 sobe, o 3 desce. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado aqui, que aqui no caso seria o quadrado, seria 9. Aqui não dá para dividir mais, então a questão vai parar por aqui, porque aqui é múltiplo de 2, aqui é múltiplo de 3. A questão finalizou aqui. Se você gostou, deixa o like no final do vídeo, compartilha com os amigos de vocês, se inscreve no canal para estar recebendo notificações dessa série que vai estar vindo para vocês aí, tá? Aqui em cima no card, vou estar colocando para vocês aí, exatamente, outros vídeos hoje que vão estar auxiliando vocês também. E curta aí o próximo vídeo que eu venho para vocês aí amanhã.